Alá, galera! Beleza? Tamo aqui mais uma vez. Antes de qualquer coisa, dá um like aí, compartilha. Feliz Natal pra todo mundo. É isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Boas festividades. É isso aí. Iago Santiago deseja tudo de melhor pra vocês. É isso aí. É o seguinte. Hoje nós vamos cantar uma música boa demais. Sucesso, Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó. Ela não vai mais chorar. Então manda um gringo lá que eu não lembro agora. Por quantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu Por quanto que ela já chorou The love I know I took for granted To show a kid off my door Too little, too late to say I'm sorry She's not crying anymore Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar Tchau Ela não vai mais chorar Tchau Ela endereia no ano e mais longa Teve um sorriso na sua face Um novo amor toma o meu lugar Ela não está chorando mais Você diz Iago Feinders Isso é horrível Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Sometimes you know I feel so lonely Iago Chesley If you know what I know now Iago Si na praça Another tear would never fall Cause I'd give all of my all If Goldie Rocksteen's out somehow Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Com um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar Já tomou o meu lugar De amor É isso aí galera É isso aí galera